com o Bolsonaro, inclusive ainda ontem nós tivemos reunidos com o pessoal que vai coordenar a campanha dele aqui no Norte e Nordeste, tratando dessa questão, porque você sabe que o Bolsonaro na verdade hoje ele vem como um mito, sem muita força política, com um partido pequeno, com muitas vezes uma parte da mídia e da imprensa tentando até denegrir a imagem dele em algumas questões, mas é uma febre hoje que vem crescendo, é um sentimento que a população tem, até um sentimento de revolta também, porque o deputado Bolsonaro representa essa área diferente da política, agora lógico que a gente precisa em tudo, como eu falei inicialmente, ter cautela, de fazer a coisa da maneira que tem que ser feita e a gente deve também sim apoiar o deputado Jair Bolsonaro, inclusive ser um dos coordenadores da campanha dele aqui no estado de Pernambuco e na verdade em todo o Nordeste aqui, porque o que precisa são de pessoas que coloquem a mão na massa mesmo para poder dar essa visibilidade a Bolsonaro no momento da campanha, quando os candidatos foram para as ruas e a gente acredita que com essa discussão, com essa ideia forte que a população brasileira tem compreendido o deputado Jair Bolsonaro, a gente consiga obter êxito aí nas urnas no próximo ano. Uma das questões centrais relacionadas ao deputado Jair Bolsonaro, hoje em dia que se está se falando, é que ele vem mudando um pouquinho da postura, desde que se tornou um político, digamos assim, viável, que a mídia passou a prestar atenção nele quando ele despontou nas pesquisas aí com cerca de 20% das intenções de voto para o presidente do ano que vem. Então ele passou a fazer gestos para apagar um pouquinho aquela trajetória radical que ele defendia, posturas bastante radicais contra a população LGBT, questão de minoria, essa questão da arma, como o senhor também repercute. Você acha que esse é o caminho ou ele deve continuar defendendo as pautas que você defendeu? Porque quando ele é questionado sobre questões, por exemplo, relacionadas à economia, ele já não tem tanto domínio com relação a isso. É, na verdade, o mesmo sentimento que Bolsonaro tem, o sentimento que eu tenho, a sociedade precisa entender o que é que nós defendemos para que a gente não seja taxado daquilo que nós não somos. Por exemplo, eu não sou bofóbico, eu não quero ver, eu não tenho desenhos de matar homossexual, acabar com homossexual. Tenho vários amigos homossexuais. Homossexualismo está no comportamento da pessoa. A pessoa quer ser homossexual, ela seja homossexual. Agora, não é porque eu sou homossexual ou porque você é homossexual que você tem que ter direitos no meio da sociedade por conta da sua aptidão sexual. Ou seja, então, o homossexual ou o homossexual tem uma escolha. Agora, o que nós não aceitamos, por exemplo, a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela quer ir além da questão do homossexual, porque ela quer induzir que a criança é gerada assexuada, que após a criança nascer com o tempo, é que ela vai... induzir o que ela é ou ela vai escolher o que ela é. A escola tem que ensinar isso para a criança. Então, essas coisas, eu sou completamente contrário. E é disso que a gente bate. A questão da ideologia de gênero, a questão das prioridades para homossexual. Daqui a pouco, o camarada do país vai dizer que é homossexual sem ser para poder ter alguma prioridade. Me diga uma coisa. O senhor disse que defende direitos iguais. Isso. No final das contas, você acha que a população LGBT está tentando ter mais direitos que os outros. Esse é o cerne da questão. Aí vem a pergunta. Pessoas homossexuais que têm uma escolha, por exemplo, de ser travesti. Em 2016, a Secretaria de Defesa Social falou em permitir que travestis fizessem parte da seleção para a Polícia Militar. E na ocasião, o senhor falou, aspas, não dá para aceitar um policial rebolando na rua. Isso não é ser contra uma opção? Isso não é ser contra direitos para todos? Não. Porque a gente precisa saber dividir as coisas. O Exército, por exemplo, não aceita até hoje, homossexual. O pederastia ainda continua sendo crime no Código dos Militares do Exército. A polícia é força auxiliar do Exército. Mas você está dizendo que o homossexual é pederasta ou não, né? Não. O que é o pederasto? O pederasto é que tem uma outra atividade sexual. Enfim, o Exército não aceita. Por que a polícia tem que aceitar? Então, nós temos que avaliar a questão cultural da própria instituição. Nós temos que avaliar o perfil desse profissional para trabalhar numa empresa privada, por exemplo. Mas aí já não seria dar o mesmo direito para todo mundo. Se você for selecionar, você não está dando o mesmo direito. Mas aí a gente tem que discutir perfil. A própria empresa privada, ela não coloca todo mundo para um determinado tipo de trabalho se não tiver aquele perfil. Na minha concepção, um homossexual, não um homossexual, porque o homossexual, como eu já disse, é um homossexual, cada um faz o que quer da sua vida sexual. Mas um travesti, né, que vai estar ali, né, com aquele comportamento feminino, que não sabe ser homem, ser mulher, esse perfil de pessoa, para mim, não cabe dentro de uma estrutura da polícia militar. Eu sou policial militar a sair até para proteger esse travesti, que ele vai também, tem muitos problemas, até de preconceito dentro da própria instituição. Então, tudo isso precisa ser avaliado. O problema é que a sociedade criou uma ideia, parte da sociedade está tentando criar uma ideia, que se você falar de perfil, se você falar que não apoia, se você falar que não concorda, ah, você está querendo ser preconceituoso, você está querendo ser homofóbico. Não, eu falo de perfil. E aí, realmente, não dá para... Não, em um processo específico da polícia militar, e não em outros lugares. Não, em outros lugares. Você pode trabalhar em qualquer coisa que se identifique com o seu perfil. Agora, o policial, ele precisa também se apresentar para a sociedade, porque é a força de segurança do Estado, como alguém que está ali, que, de uma certa forma, tem a moral, tem o respeito. E aí, eu não estou dizendo que o travesti não tem moral a respeito. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo identificar o perfil do cidadão que vive no contexto da sociedade, que dá para representar o Estado naquela determinada instituição. E na minha concepção, como eu falei, não dá para você ter um policial de rosa, com uma bota rosa no meio da rua, feito lá, por exemplo, naquele programa lá de humor, os cuecão de couro na rua, e aí, isso vai virar uma bagunça. Que sociedade é essa que a gente está querendo montar? E se eu estou querendo, com isso, dizer não, os homossexuais não prestam. Não, vai fazer aquilo que você tem perfil para fazer. Isso parece muito mais uma tentativa de afrontar as instituições e afrontar a sociedade para tentar ocupar um espaço que, ao longo dos anos, não teve, de que, na verdade, o desejo de ser policial. Agora mesmo eu vi do evento do Batalhão de Guardas, onde se falou sobre isso, ser policial, na verdade, é a vocação. Porque se o camarada não tem vocação para ser policial, ele é melhor nem entrar na polícia, porque ele vai se frustrar. Porque o camarada que sai de casa, bota uma farda, pega uma pistola, bota um colete, não sabe se volta, vai para dentro da favela, prender bandido, atuar em boca de fundo, lidar com todo o contexto da sociedade, lidar muitas das vezes com situações adversas. Precisa ter um perfil e, mais do que um perfil, precisa ter uma vocação para isso. Ou seja, e isso é natural da sociedade. Existem alguns trabalhos que eu, por exemplo, não me identifico, não tenho perfil. E cada um deve ter o seu perfil. Quando você fala que a pessoa precisa ter o perfil, até para não sofrer preconceito, você concorda com a ideia de que existe preconceito com relação à população LGBT e que, por conta disso, precisa existir políticas públicas para poder minimizar esse preconceito? Até concordo com você. Eu acho que, ao longo dos anos, os homossexuais também foram desrespeitados em até determinado ponto. Então, eu acho que essas políticas públicas também precisam ser desenvolvidas e qualquer tipo de preconceito, seja para homossexual, seja para negro, seja para branco, seja para evangélico, seja para anão, porque o camarada louco dos anos não é o anão, né? Brincou-se tanto com o anão. Você sabe se o anão se sente, na verdade, insatisfeito ou vítima de um preconceito? Então, qualquer pessoa da sociedade deve discutir políticas públicas para toda a esfera da sociedade, todos os grupos, não só homossexuais. Mas você concorda que existe, por exemplo, uma violência praticada contra pessoas LGBT, nesse caso, do segmento, que a violência é específica porque ela tem aquela orientação sexual? Não, aí seria um confundo, né? É, tem dados que dizem que, em 4 meses só em 2017, houve um aumento de 20% apenas nos casos de agressões contra pessoas LGBT. Foram 343 mortos em 2016, 144 dessas pessoas eram travestis e trans. E existe uma exterminativa também que a cada 28 horas, um homossexual é morto no Brasil. Isso aí, o próprio Código Penal brasileiro, seja qual for a violência, seja a violência para preto, para branco, para travesti, seja para quem for, se você comete um crime ou se você comete uma violência contra qualquer cidadão, o Código Penal já tem um artigo para lhe enquadrar naquele artigo. Ora, então, nessa questão da violência, qualquer tipo de violência deve ser combatido. Eu já falei isso aqui. Qualquer tipo de violência tem que ser combatido. Então, seja contra o homossexual ou seja qualquer outro grupo. Mas a violência não passaria exatamente por um trabalho de tentar favorecer a aceitação da diferença com relação ao outro, do trabalho de educação de base, para dizer que a pessoa, independente da sua orientação sexual, da sua escolha nesse caso, ela deve ser vista como um cidadão com os mesmos direitos, não é? Eu concordo com você até certo ponto. Porque o que acontece, na verdade, com alguns grupos ligados a esse movimento de LGBT, é que eles querem direitos além daqueles que qualquer cidadão brasileiro já tem. Ou seria, no caso, políticas públicas para poder minimizar esses índices que foram falados? Não, eu acho que as políticas públicas voltadas para qualquer grupo devem ser discutidas. Agora, isso com muito cuidado. Você não pode pegar o cidadão só porque ele tem uma atividade sexual X ou Y e trazer isso para políticas públicas. Não, o camarada é homossexual. Ele é homossexual, ele tem uma atividade sexual. Isso quer dizer que ele tem algum direito a mais do que eu? Não. Agora, isso não quer dizer também que eu tenho o direito de ter preconceito contra ele. Ou perseguir ele, ou matar ele, ou querer fazer algum tipo de violência contra ele. Então, eu não sou a favor de quem? Eu não tenho preconceito. Eu acabei de dizer a você que eu tenho vários amigos homossexuais, certo? Não tenho preconceito nenhum contra o homossexual. E são pessoas divertidas, extrovertidas, dentro daquilo que eu acredito como palavra de Deus, como Bíblia Sagrada. Eu sou nascido e criado na igreja, em toda a política, em toda a igreja por causa da política, porque eu nasci num lar evangélico. Então, na minha crença, eu digo que é pecado. Como é pecado ter duas mulheres, como é pecado o adultério, como é pecado o homossexual. E isso a Bíblia que diz. Agora... Mas Jesus não teria dito que era preciso ser fraterno com todos? Não, a fraternidade é uma coisa. O ato do homossexualismo é outra. Agora, isso não quer dizer que a igreja... A igreja tem que amar, respeitar, abraçar, mas isso não quer dizer que a pessoa não deixa de cometer o pecado. Porque, na verdade, Jesus, quando ele foi abraçar a todos da sociedade, ele foi em busca... E, por exemplo, Maria Magdalena. E quando Maria Magdalena, que era uma prostituta, teve o encontro com Jesus, a partir do momento que ela abraçou Jesus, que teve aquele encontro, ela deixou a vida de pecado e passou a seguir Jesus. Então, o que a igreja prega é... Aceite os ensinamentos de Jesus, venha como estáis. E a igreja tem que amar a todos. Agora, se a pessoa também não quiser deixar a vida de pecado, não quer deixar de ser homossexual, a igreja não vai discriminar por conta disso. Agora, a igreja não pode deixar de pregar aquilo que está à luz da Palavra de Deus. Senão, vão ter que rasgar a Bíblia também. Pelo amor de Deus. Deputado Jardim, no final da nossa entrevista, o senhor falou aí que vai apoiar Jair Bolsonaro nacionalmente. E aqui em Pernambuco, já está definido com quem o senhor vai marchar em 2018? Então, nós estamos... Eu sou vice-lindor da oposição ali na Assembleia Legislativa. A oposição está muito unida, buscando um fortalecimento político para 2018. A gente sabe que existe hoje em Pernambuco alguns blocos que estão nascendo de oposição, como o Fernando Bezerra, o próprio senador Armando Boteiro, que já faz essa oposição desde 2014. A gente tem aí o PSDB também aí, que vem também nascendo uma linha de oposição. E nós estamos esperando todo esse bloco, toda essa esfera política se montar daqui para o final do ano para que a gente possa também tomar uma postura em relação a isso. Eu costumo dizer que eu estou na oposição não por uma questão política. Eu estou na oposição por uma questão ideológica. Lógico que, como político, eu não posso deixar de estar num grupo político e caminhar com uma base. Agora, o que a gente espera é que quem seja o próximo governador possa, sobretudo, atender as demandas da sociedade. Porque esse governo que aí está, principalmente no contexto da violência, já mostrou que não tem jeito. Os números do Pacto pela Vida só fazem decair. O governo, ao tempo todo, lançando propostas e ideias muito mais midiáticas do que a vontade de resolver. E isso a gente não aceita, por ser policial militar, por estar defendendo esse contexto da violência. A questão dos militares, principalmente policiais militares e policiais civis, que há um movimento tendencioso por parte do governo de perseguir, de excluir, de não atender as demandas da categoria, de não negociar com os representantes da categoria. A gente tem sofrido muito com isso. Os militares, eles estão ausentes de discutir esse bolo, essa fatia do bolo do Estado. E a gente não pode aceitar um Estado ditador. O Estado precisa ser democrata. para discutir com todos, conversar com todos. O Gioia foi embora. Aí deixaram o Alexandre de Padua, que diz que o Gioia era uma maravilha. A gente esperava que o Alexandre de Padua criasse um novo movimento dentro da categoria, das categorias de segurança pública, onde a gente pudesse ter, sobretudo, a oportunidade de discutir com o Poder Executivo. Ok. Muito obrigado pela sua vinda e participação. Um forte abraço ao senhor. Tudo de bom. Eu que agradeço. O tempo passou rápido. Um abraço para todos. Juntos somos fortes. Um abraço, Jota, Daniel e a todos de casa. Ok. Forte abraço, Daniel. Forte abraço. Até amanhã. Forte abraço para vocês e para os internautas e nossos ouvintes aqui também. Ok. Forte abraço ao final do... Boa dia política. Rápido de palma. Voltamos já já. Damos sequência aqui ao nosso programa.